A prefeita Darcy Vera prestou um novo depoimento à Procuradoria-Geral da Justiça em São Paulo. A chefe do Executivo é suspeita de participar de fraudes e recebimento de propina em Ribeirão. Um esquema milionário que começa a ser desvendado agora com os acordos de delação premiada. Por cerca de quatro horas, Darcy Vera prestou esclarecimentos na Procuradoria-Geral de Justiça em São Paulo, dentro da Operação Sevandija, que apura fraudes e licitações, pagamento de propina, além da compra de apoio político na Câmara de Ribeirão e negociatas com o Sindicato dos Servidores Municipais. Mais uma vez, a chefe do Executivo não comentou o teor das declarações. Foi muito cansativo, foi exaustivo. Vou dar uma coletiva de imprensa essa semana em Ribeirão Preto para tratar sobre os assuntos que foram durante esses dois dias de interrogatório. E o que ele apresentou para a senhora? Portanto, foi feita todas as perguntas e foram respondidas todas as perguntas. A senhora tem conhecimento desse caso de corrupção? Qual a explicação desse? Devido ao foro privilegiado e à condição de prefeita, todos os documentos e provas relacionados a Darcy foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que enviou um comunicado à imprensa logo após o depoimento da chefe do Executivo, informando que o conteúdo do interrogatório permanecerá sob sigilo. Os procuradores aguardam o conteúdo de eventuais delações premiadas envolvendo a prefeita. Aliás, esse tipo de acordo feito com suspeitos caiu nas graças das investigações, porque, segundo esse professor de direito penal, seria uma espécie de troca de favores caso o acusado forneça informações importantes sobre outros criminosos de uma mesma quadrilha ou até dados que ajudem a solucionar o crime. Às vezes as pessoas pensam que o delator, basta ele chegar lá, falar as coisas que ele sabe e que com isso ele já vai ter direito à redução de pena, de maneira alguma. Tudo que ele fala tem que ser provado, provado por outros meios de prova admitidos em direito. Então pode ser, por exemplo, outras testemunhas, pode ser documentos, qualquer meio de prova admitido em direito. Nove acusados de integrar o esquema de corrupção seguem presos. Quatro investigados foram soltos, mas o motivo continua sendo mantido em sigilo. O GAECO e a Polícia Federal afirmaram que muitos demonstraram interesse em colaborar com a Justiça. Mas o professor ainda lembra que, mesmo assim, todos serão punidos. A gente até tem alguns casos, numa lei que veio mais recentemente em 2013, que vai ser possível perdão judicial, mas em princípio não. Normalmente ele vai ter uma pena menor do que teria, mas vai ter pena sim. Apesar dos acordos de delação favorecerem a investigação, esse economista, que acompanha os impactos do esquema de corrupção no mercado municipal, avalia a situação como caótica e preocupante. A cidade perdeu a confiança. E se você não tem confiança, seja ela no órgão federal, seja em Brasília, ou seja em Ribeirão Preto, no município, realmente você afugenta. Porque você fica inseguro de investir capital, investir dinheiro, investir recursos e você ficar exposto numa situação que a qualquer momento pode gerar prejuízo. José Carlos ainda acredita que o investigado que aceita uma delação para colaborar, na verdade quer mesmo, é imediatamente se livrar da prisão. Vender a delação premiada de um determinado empresário ou de uma determinada pessoa como se ele estivesse fazendo um bem para a sociedade, eu acho que é um tanto equivocado. Ele está fazendo um bem para si mesmo, porque se ele estivesse realmente interessado em fazer um bem para a sociedade, eu acredito que ele não teria aceito o suborno, ele não teria aceito nenhuma situação anterior a isso que prejudicasse não só o município, mas prejudicasse toda uma série de outras pessoas que estão envolvidas no meio. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. A assessoria da Prefeitura de Ribeirão informou que ainda não há data para a coletiva de imprensa confirmada por Darcy Vera nesta entrevista.